3, 2, 1... Tava nem na última do ano! Vamos lá! Primeira corrida da Associação de Corredores de Múriaé em Minas Gerais! Vamo lá! Fala, corredores! Tudo bem? É, meus amigos! Caí no golpe, hein? Pois é, achei que a volta da Pampulha seria a minha última corrida do ano, mas não! Corredor é um bicho danado! Estou em Múriaé, cidade da senhora quilometragem. Vínhamos passar aqui alguns dias do final do ano. E adivinha o que eu descobri que ia ter aqui? Uma corrida! Então, meus amigos, claro que eu vim, né? Essa é a primeira corrida da Associação de Corredores de Múriaé. É a primeira corrida do ano que aconteceu na cidade devido a tudo que a gente viveu, né? É uma corrida raiz, bem simples, pra vocês terem ideia, aquele número de peito retornável, não tem chip, mas tem muita boa vontade, tem muita ajuda do pessoal pra poder fazer acontecer. Então eu vim correr a prova, vim prestigiar, incentivar o esporte, que é isso que eu gosto de fazer, incentivar o esporte. Uma corrida aí pra pouco mais de 150 atletas entusiastas da corrida. Então vamos lá, um belo passeio por Múriaé, pra poder mostrar pra vocês um pouquinho da cidade também, aqui no interior de Minas, e mostrar que a corrida, ela é espetacular. Mas antes, vamos lá no início, gostar de preparativo, aquecimento, a estrutura da prova, que é bem simples, alguém precisa correr, é um número de peito, água, um tênis e boa vontade. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. 4, 3, 2, 1 Tava nem na última do ano, vamos lá, primeira corrida da Associação de Corredores de Múriaé e Minas Gerais. Vambora! Bom dia, obrigado! A prova é simples, é raiz, mas tem apoio, tanto da prefeitura quanto da polícia, viu ali, fechando o trânsito pra nós. É domingo de manhã, a cidade de Múriaé vai acordando, ontem, anteontem, caiu uma chuva muito forte aqui, ainda bem que aqui faz muito calor. Então, o pessoal ainda tá acordando, são 8 horas da manhã, ainda bem que choveu, porque aqui faz muito calor, meus amigos. É impressionante. Vamos lá, chegando ali no primeiro quilômetro, vamos passar de volta no ponto inicial e vamos embora. Vamos lá, faltam quase 7. A prova é uma prova que tem 8.8 quilômetros. Olha como o rio tá cheio, esse rio não fica assim não, tem novidade, todo mundo tá olhando, bom dia, vamos correr também, ó. Pessoal vai acordando e vai vendo o que esse povo tá fazendo no meio da rua essa hora. Estádio pequeno é assim. Vamos lá, eu não corro só prova grande não, tá gente? Pode me convidar, vai correr todas as provas que eu gosto de correr, principalmente contar a história e mostrar as provas pelo Brasil. Tem dessas de só prova grande não. Pode me chamar. A gente vai correndo e aí o trabalho que a gente fez ao longo dos anos vai sendo mais parecendo, né? Estava correndo qual prova recente agora? Cara, tô parado por causa da pandemia, a última foi a meia maratona das praias. Agora que nós estamos voltando. E acompanha o canal, né? Claro. Vamos juntos. Você vê, é daqui de Munai mesmo? Sim, claro. Primeira prova do ano então é hoje? É. E aí, qual que é a importância dessa prova para os corredores de Munai? É fundamental, né cara? Muito tempo parado, o pessoal sofreu muito com a pandemia. Estamos voltando devagarzinho aí, cara. É importante movimentar, né? Claro. Tem muita gente nova correndo hoje também, né? É, muita gente começando. Nós já estamos na estrada há muito tempo, né? Vamos aí, dando a força pessoal. Pode deixar de prestigiar, né? É isso aí. Porque as provas acontecem, a gente tem que participar. Nós já tá dando a reclamar que não tem. E quando tem, a gente não ir, né? Sim. Um abraço para os megas, né? Isso. Um abraço para a galera aí, ó. Um abraço, galera. Tamo junto. Um ano que vem, muitas provas para a gente. Vamos lá, boa prova. Tá com preço, olha lá. Um abraço para os megas de Munaié. E para todo mundo que gosta de correr. Tem muita gente já correndo aqui hoje pela primeira vez. Olha, vou pegar meu fio de sete anos lá na frente. Vai, então vai lá. Já vai começar também desde pequeno no esporte. Ó, KM3 da prova. Vamos lá. Bom dia, obrigado. E aqui Munaié também tem, ó. Cristo, não é só no Rio não. Eu já fui correndo lá em cima. O visual lá de cima é bem bacana. Bora? Bora aqui. Vamos bater ali e voltar. E ainda bem que não tá com sol, tá? Porque tá quente pra caramba. Mas vamos nessa. Bom dia, bom dia. Bom dia. Obrigado, ó. Valeu, hein. Tem água? Sim. A prova de inscrição de 40 reais. Micharia. Tinha camisa. Tem hidratação. Tem lanche. Tinha água no pré. Vai ter água no pós. Vai ter medalha. Tem troféu. Ó, vocês querem mais o quê? Vou botar a minha água aqui. E vou continuar. Parabéns, meu amigo. Sempre reto. Você tá lá, você tá aqui. Daqui a pouco você tá na frente de novo. É isso aí. Corrida raiz e assim, né? É isso aí. Pra ajudar. Parabéns. Deus abençoe vocês. Valeu. Sempre reto. Valeu. Aqui é a rodoviária. Estamos na região central de Muriahé. Vambora. Vamos continuar. Domingo de manhã é tradicional o frango assado, né? O frango assado tá assando ali já pra hora do almoço. Então em Muriahé eu falo um pouquinho de Muriahé também, né? Assim como eu falo de todas as cidades que eu vou. Bem, Muriahé é uma cidade aí de porte intermediário. Tem aí mais ou menos 100 mil habitantes. Fica as margens da BR-116. Você viu a uphill Serra dos Órgãos lá em Teresópolis? Pois é. Seguindo por aquela estrada pra chegar aqui. E aqui também é um pouco à frente a divisa do estado de Minas com o estado do Rio. O norte do Rio. Então aqui é perto do patrocínio de Muriahé, Itaperuna, toda essa região. E eu estou a meia hora de Cataguase. Daí uns 40, 50 quilômetros da minha cidade. Aqui a economia é muito forte do comércio. É uma cidade que não é pequena, mas também não é grande. Muito quente. Muito quente. Tem aeroporto. Tem estádio. A política aqui é bem forte. Inclusive aqui também tem um hospital de referência. Varela. Se você buscar aí, você vai achar o Hospital do Câncer. Referência nacional é aqui. Então tem muita gente que vem de fora, de outros estados, fazer tratamento de câncer aqui. Que é muito importante. É uma cidade charmosa. É uma pequena, mas grande. Então... Vem conhecer Muriahé. Que é bem interessante. A cidade da senhora quilometragem. Foi aqui que eu casei. Então vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Para subir esse morro não, né? Não, pô. Vai, eu tenho certeza, né? Não, vai. Pode jogar, pode jogar. Pode jogar. Pode. Aí, ó. Obrigado. Como não tomar um banho? Claro. Vamos lá. Mais um ponto de água. Bom dia, gente. Obrigado. Vamos lá. A gente estava conversando ali pré-prova. Falei, cara, eu não conheço ninguém aqui. Vou correr aqui até a primeira vez. Aí, pronto. E aí? Corremos junto aonde? Meia Maratão do Rio. Foi a primeira meia? Primeira meia. É. Depois já correu outras provas, né? É. Fiz umas provas rápidas aí. Ao redor das cidades aí. Mas essa aqui está sendo diferente. Encontrei você aqui, ó. Vai ser bem melhor. E você está vindo de onde? Para fazer almoçar para Muriahé que não é só Muriahé que vem correr? Não. Estou vindo lá de Bom Jesus do Itabapuana, interior do Rio de Janeiro. Já é divisa, né? É divisa. Mas não é tão perto assim. É. Mas aí, pela corrida a gente vai... Onde for. E estava me confidenciando. Qual é a sua próxima prova ano que vem que você vai fazer? Minha próxima prova alvo vai ser a Maratona do Rio 42. Vamos estar juntos lá de Bom. Quem corre a meia da Maratona do Rio é isso aí. Não tem jeito. A pessoa sai da prova com isso na cabeça. É isso aí. Agora vai começar bem treinando do zero. Treinando do zero. Fazendo a base. A base para poder fazer uma prova consistente e sair de lá feliz com certeza. Então vamos lá. Vamos embora. Vamos juntos. Aliás, você não sabe, a Maratona do Rio está com inscrições abertas em pré-venda até o dia 23 ou se acabar antes. só apenas para as distâncias de meia Maratona e de Maratona. As outras já já vão abrir. Então você quer se inscrever? Acesse o site da Maratona e se inscreva. E quem correu esse ano tem desconto. Acesse o seu e-mail que tem lá. Olha no spam que tem lá. Bora. Chegando aí no quilômetro final. Como vocês viram aí, duas pessoas já no vídeo que são de fora de Muriahé. Eu e o corredor que acabou de aparecer. Então vocês estão vendo. Mesmo uma corrida para 150 atletas trouxe uma galera de fora. Tem gente de Miraí. Tem gente de Itaperuna. Tem gente de Juiz de Fora. Cataguase. Tudo aqui na região. Para vocês verem que corrida traz dinheiro para a cidade. Não só é bom para o esporte, mas também é bom para a economia local. Imagina uma prova dessa com mil atletas. Quanta gente de fora não ia vir. Ficar em hotel. Gastar com comércio. Isso só aqui fora. Gastar com alimentação, nutrição, treinamento, material esportivo. Então a corrida é uma máquina de dinheiro. E vocês viram também que bacana. Muita gente, ó. A comunidade vem ajudar. Staff, ó. Bom dia, obrigado. Bom dia, valeu. Muitas pessoas nem correm. Estão aqui para ajudar. Para incentivar. É muito bacana ver isso. Olha o esporte o que faz. E muita gente, com certeza, vai querer correr a próxima. Olha só o esporte, hein. Vamos lá? Ficarem no final. E aí, guerreiro. Obrigado, bom dia. Vamos chegar então? Metros finais. Muito bacana. Corrida raiz. Muito massa. Bora. Valeu, valeu. 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 Tem medalha. Corrida raiz, mas tem medalha também, ó. Corrida raiz. Corrida raiz é assim, ó. Não tem chip, mas é tudo controlado, ó. A gente pegou aqui e pegou um número de um por um para saber qual a locação. Que bacana. Nós encontramos no meio da prova e você falou que ia pegar o seu moleque para correr, né? Foi. E aí? Não tinha corrida de criança hoje, mas essa medalha aí, você correu alguma coisa hoje? Sim. Quantos quilômetros você correu? Quase três. Quase três? E você tem quantos anos? Sete. Ó, é assim que começa, hein. Vai levar aí na próxima corrida que vai ter de criança com certeza? Vamos. Vamos. Vamos procurar agora. Hoje não tinha, mas tem que ter. Tem que ter, né? Tem que ter, né? Vamos correr uma caminhada também, vale a pena. Isso aí. Parabéns. Parabéns, hein. Estão escondendo da chuva aqui, ó. Ninguém vai falar que é mentira, ó. Só que a gente acabou de correr, começou a chover e espontou todo mundo. E aí? Primeira prova sua hoje? Primeira prova. Conta pra gente como é que foi. Você queria fazer nove, quer dizer que completar dez? Não é assim, não. Calma. Vamos correr a distância que deu. Deu 8.8. E aí? Como é que foi? Então, foi uma corrida... A princípio eu cheguei aqui na cidade e não tava nem querendo correr, não. Mas aí minha irmã, que já é profissional no ramo, chamou. E aí eu vi com ela... Corredor é assim, né? Arrasta onde vai, né? Aí ela falou assim, vamos lá juntos, vamos lá fazer uma corrida. Aí pra soltar a saúde eu vim aqui. E aí quando eu vi que tava conseguindo, com todo mundo motivando, a equipe sempre motivando em cada quilômetro que a gente fazia. Aí é um impulsômetro pra gente chegar até o final e conseguir lograr isso. Primeira de muitas. Se Deus quiser, vamos competir. Já bota pra correr a próxima, já fala pra ele. A próxima é essa aqui, já dá na mão dele a descrição pra ele poder ir. Tamo junto. E aí, como é que foi voltar a correr? Então, é uma emoção muito grande, porque depois de tanto tempo parado, a gente trabalha a mente. Porque quando você chega num determinado momento da vida, você tá no seu melhor momento, né? E de repente você retrocede e tem que começar tudo de novo do início e saber que você vem pra uma competição, mas que você consegue chegar até o final. Isso é muito gratificante. É bom demais correr, eu amo correr. E ainda mais tudo que a gente passou nesses últimos tempos, né? Verdade. E como a gente pode levar algo de positivo é isso aí, ó. Primeira corrida agora. Primeira de muitas e o seu retorno também. Parabéns pra vocês. Eu só queria ressaltar, agradecer essa minha irmã, porque ela é motivadora e é minha inspiração pra correr. E hoje em dia eu só corro graças a ela. Agora é assim, ó. Ela te incentivou que você tem que levar alguém pra corrida também. E assim a gente vai continuar. Se Deus quiser. Parabéns. O Xará, o negócio é o seguinte. Essa chuva aí você apagou, mas ela chegou atrasada, né? Durante a corrida, né? Mas pelo menos não tinha sol, né? Rapaz, nossa cidade é muito quente e... Fique bom. A chuva chegou no finalzinho, mas ajudou muito e não tinha sol. É mesmo assim, tá quente, cara. Tá quente. E como é que foi essa corrida? Vim do nada, ó. Eu falei assim, vou lá em Muriahé, apareceu a corrida, me inscrevi e vim correr. Conta pessoal como é que foi a primeira corrida da Associação dos Corredores de Muriahé. Uma corrida raiz. É. Quantos éramos hoje? Quantos quilômetros eram? Como é que é? Isso aí, cara. Isso aí, cara. Foram oito quilômetros e seiscentos. Em torno aí de cento e oitenta inscritos. A gente fez bem limitado, né? Devido aos últimos acontecimentos. Mas devido à chuva, o pessoal da cidade vizinha aí não deram vim. Choveu muito ontem, né? Choveu, choveu demais. Mas assim, a gente realizou a corrida mesmo assim e tivemos aí sempre poucos participantes. Mas foi uma corrida que, feita pela Associação de Corredores de Muriahé, juntamente aí com o Departamento de Esporte da Prefeitura Municipal de Muriahé. Pessoa aí do nosso querido Vanderlei, Hugo Vovô, cara, gente boa, parceiro nosso. Também o Cicred colaborou demais com esse evento. E também o nosso amigo aqui do Colégio Equipe. E foi possível. A associação começou no finalzinho de 2019, veio a pandemia. A gente ficou meio devagar aqui, mas a associação agora voltou. Estamos acelerando aí para ajudar os corredores, a galera da cidade aí, a galera humilde, que gosta de correr, praticar um esporte mais barato. E a gente procura levar o pessoal em várias cidades da região para estar participando das corridas. E o que a gente puder fazer dentro da cidade para esses corredores, a gente vai estar fazendo. Ok? O esporte movimentando não só a qualidade de vida, mas também a economia local, né? Muito importante. Com certeza. A gente tem que fomentar essa cultura aqui na cidade, de mexer mesmo com o comércio, a área hoteleira da cidade, que às vezes é pouco divulgada devido aos eventos. E a nossa intenção é essa aí, fazer isso crescer, movimentar toda a área comercial da cidade. E esse percurso que a gente fez foi o percurso da Corrida da Fogueira, que é importante, que é famosa, né? Isso. A Corrida da Fogueira é uma das mais tradicionais. Não é a Juiz de Fora, a de Muriá é. Não confundo. Toda cidade tem uma Corrida da Fogueira. A de Muriá é uma das mais antigas e a gente fez um percurso bem próximo. Aumentamos aí um quilômetro e duzentos, alguns metros aí a mais, pra fazer um pouquinho diferente. Mas dentro da nossa cidade tem um certo complexo aqui na questão do trânsito, não dá pra mexer muito. Mas dentro daquilo que a gente conseguiu fazer com segurança, foi esses oito quilômetros e seiscentos. Foi bacana demais. Parabéns, obrigado pela parceria. E a próxima que tiver pode me chamar, que eu estou aqui, eu venho correr a prova. Show de bola, meu amigo. Obrigado. Eu já participei de várias corridas pelo Brasil, já participei de várias pós-provas. Mas igual a esse aqui, nunca. Olha só esse café da manhã, que isso tá de brincadeira. Olha aqui. Duas mesas, tem lá também. Olha só esse café da manhã, meus amigos. Isso aqui é pós-prova. Meus amigos, fim de papo então. Tivemos que subir ali atrás no ginásio pra poder fugir da chuva. A chuva já parou, já voltamos pra cá então. Olha que bacana, ó. Valeu a Cam pela parceria e pelo convite, que eu fiquei sabendo que ia ter a prova aqui. Eu comuniquei pro pessoal, ó, quero correr a prova, hein. Pode vir, deu tudo certo. Prova raiz, como vocês viram, muito bacana. Corredor é assim, né. Onde você vai, você que tá procurando uma corrida. Do nada, tô correndo a prova. Então, ó, muito bacana. Eu já estava aqui em Murié, não sabia que ia ter a prova, fiquei sabendo e logo vim correr. Quem sabe aí? Eu acho, não vou falar que é a última não, mas eu acho que é a última do ano agora. Bacana. E você, gostou de ter visto aí uma prova raiz? Você viu que são coisas muito simples, mas feitas com muito carinho. Estava conversando com o pessoal aqui. O pessoal fez com muita boa vontade, pra dar certo. Todo mundo muito feliz. Vocês viram que café da manhã. Isso aqui é um pós-prova de verdade, hein. E você, correu alguma prova assim já? As provas estão voltando pelo Brasil. Muita prova acontece nessa forma pelo Brasil inteiro. Não só as grandes provas, não. As provas raiz, as provas pequenininhas, são as provas que mais movimentam o nosso país. Principalmente no interior dos estados, das cidades. E é muito bacana ver que a galera incentiva e vai mesmo. Certo? Então, vamos pra casa descansar. Tô na casa da sogra. Vamos lá comer, porque o final do ano promete. Vamos nessa. Gostou do vídeo? Dê seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo. Um amigo que é de Muriaé. Que é da região. Que já correu uma prova raiz. Quer mostrar como é que é uma corrida de verdade no interior das cidades. Compartilha nos grupos do WhatsApp. Pra galera poder ver como é que é. Incentivar e correr a próxima prova. Pô! R$40,00 de inscrição. Brincadeira, né? Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal. Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Mostrando todas as corridas. É corrida? Eu tô mostrando. Não tem essa não de corrida grande, corrida pequena. É corrida? Eu tô lá. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o cinto de notificação. Que assim que os vídeos saírem. Vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais. No Facebook, Instagram, Strava, Telegram. Tudo é. Programa a quilometragem sempre com K. Usa nossa hashtag. Programa a quilometragem tudo junto. Postou sua foto correndo? Marca a gente pra dar aquela incentivada bacana no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu!